Olá pretinhas e pretinhas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, o meu nome é Marcele Tavares. Então gente, hoje eu vim mostrar pra vocês duas misturinhas de batons muito fáceis de fazer que eu faço sempre pra poder sair, são as minhas misturinhas favoritas e se vocês querem aprender a fazer também, continue assistindo o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau Tchau Então gente, eu espero que vocês tenham gostado Como eu disse, é bem fácil de fazer Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no Youtube Curta a nossa página no Facebook, as Tavares Deixem aqui embaixo sugestões de vídeo Um beijo e até o próximo vídeo E aí pessoal, eu sou o pai das Tavares Agradeço muito o carinho que vocês têm pelas minhas filhas Quem não inscreveu no canal, se inscreveu, tá? Não deixem! Alô pessoal! E aí pessoal, aqui quem fala é o pai das Tavares Agradeço muito o carinho que vocês têm pelas minhas filhas E não deixem de se inscrever no canal Fala, e dá E dá o seu joinha Obrigada! Agradeço muito o carinho que vocês têm pelas minhas filhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí